Ladrão, juro por Deus, Pai Todo-Poderoso. O senhor já viu falar nisso? O cara que vai roubar a abelha. Não, deixa, tem que ver isso. Segundo o delegado, 32 das 40 coméias furtadas foram encontradas em uma mata, rapaz. Cada uma vale cerca de 500 reais. Agora entendi o porquê. O delegado Dalírio Gustavo Silva falou sobre isso. Os caras estão roubando, é o mel, é o mel. Ai, meu pai, põe no ar, vamos ver. É uma atividade econômica bastante aquecida na região, razão pela qual ocorre esse tipo de situação. No caso em questão, são dois furtos onde foram subtraídas 40 caixas coméias contendo abelhas. E nós já estamos investigando o fato. Temos suspeitos que estão sendo não só identificados, como buscados no dia de hoje. Será realizada a perícia no local dos fatos e em sendo confirmado serem as colmeias das vítimas, serão elas devidamente restituídas. Muito bem.